Salve, salve família! O vídeo de hoje é sobre namoradas e esposas dos jogadores do Barcelona. Quer saber quem são as companheiras do Gigante Espanhol? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O brasileiro Rafinha, ele tem 25 anos e namora com a Natália Rodrigues. Ela tem 23 anos. O grande craque Lewandowski, ele tem 33 anos e é casado com a Ana. Ela é apaixonada pela vida fitness e juntos o casal tem dois filhos. O grande zagueiro espanhol Piqué, de 35 anos, ele é casado com a grande cantora Shakira. Ela acumula 76 milhões de seguidores no Instagram e juntos o casal tem dois filhos. O holandês De Jong, ele tem 25 anos e namora com a Miki. O goleiro Testeger, ele tem 30 anos e é casado com a Dani Testeger. E juntos, o casal tem um filho. O grande Busquete, de 34 anos, ele é casado com a Helena Galera. E juntos, o casal tem dois filhos. O Sérgio Roberto, ele tem 30 anos e é casado com a Carol. Sua conta no Instagram está chegando a um milhão de seguidores e juntos, o casal tem dois filhos. O Ferran Torres, ele tem 22 anos e namora com a Cira Martínez. O Albameyang, ele tem 33 anos e é casado com a Alicia Berrague. E juntos, o casal tem dois filhos. O grande lateral espanhol, Jordi Alba, de 33 anos, ele é casado com a Romarei Ventura. E juntos, o casal tem dois filhos. O zagueiro Ronald Araújo, ele tem 23 anos e namora com a Uruguaia, Abigail Oliveira. E juntos, o casal tem um filho. O jovem meio campista, Rick Pung, ele tem 22 anos e namora com a Gema Iglesias. O brasileiro Neto, ele tem 32 anos e é casado com a Mayra Moura. E juntos, o casal tem uma filha. O goleiro Testegger, ele tem 30 anos e é casado com a Dani Testegger. E juntos, o casal tem um filho. O grande zagueiro espanhol, Piqué, de 35 anos, ele é casado com a grande cantora Shakira. Ela acumula 76 milhões de seguidores no Instagram e juntos, o casal tem dois filhos. O zagueiro Ronald Araújo, ele tem 23 anos e namora com a Uruguaia, Abigail Oliveira. E juntos, o casal tem um filho. O grande lateral espanhol, Jordi Alba, de 33 anos, ele é casado com a Romarei Ventura. E juntos, o casal tem dois filhos. O Sérgio Roberto, ele tem 30 anos e é casado com a Carol. Sua conta no Instagram está chegando a um milhão de seguidores. E juntos, o casal tem dois filhos. O grande Búscate, de 34 anos, ele é casado com a Helena Galera. E juntos, o casal tem dois filhos. O jovem meio campista, Rick Pung, ele tem 22 anos e namora com a Gema Iglesias. O Alba Meyang, ele tem 33 anos e é casado com a Alisha Berragui. E juntos, o casal tem dois filhos. O Ferran Torres, ele tem 22 anos e namora com a Cira Martínez. O holandês De Jong, ele tem 25 anos e namora com a Mick. O grande craque Lewandowski, ele tem 33 anos e é casado com a Anna. Ela é apaixonada pela vida fitness e juntos, o casal tem dois filhos. O brasileiro Rafinha, ele tem 25 anos e namora com a Natália Rodrigues. Ela tem 23 anos. Mas e aí, torcedor? O que achou das namoradas e esposas dos jogadores do Barcelona? Comenta aqui embaixo. Comenta também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!